A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é? Estás caído? Não sabia que tu vinha! Epa! Tudo bom? Tudo bem? Meu irmão Bernardo! Tchau, vai! Estou ali o microfone do Ronaldo! Não vale importar! Que esquina! Estou com vontade de espalhar! Estou assim umas quintinhas! Estás bem? Bernardo, atira-te! Estás calado! Estão de ser mates! Estás calado! Estás calado! Estás calado! Estás calado! Olha, entra lá no branco de revés! Não consigo! Estás calado! 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 Por causa de Deus que tem frio. É uma aquecida. E a gente tem a volta. Nem me sofrido. Que má fé. Nem sequer desacabir o que é de uma alta batida. Má fé. Estou tão destruente. Já está bem. Está uma hora de tudo aí. Pô caraca. É justíssimo. Muito bem. Melhor que eu. Eu li-me nem me mal. No meu irmão. É o que eu não ganho a boca. É o que eu não ganho remor de pedras. Olhe. Até que eu ganhei. Tá. É achei que eu ganhei. É eu acho que é o meu irmão. Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 E aí?